31 de maio, versículo do dia. Leitura no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 21. E a palavra diz, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém e graças a Deus. Para vocês que chegaram agora a primeira vez, sejam bem-vindos. Façam das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já seguem a obra de Cristo. Antes do término do vídeo, nos ajudem. Se inscreve em nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário. Compartilhe, nos recomendem. É importante para a obra de Cristo. Faça o mesmo nas demais redes sociais. Acessem o nosso site www.portalprontosocorro.com Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, Jesus ensina que a natureza atual do reino de Deus é espiritual e não material. Nem política. O reino de Deus não vem como aparência exterior, isto é, não vem como poder político terrestre. Pelo contrário, está dentro dos corações dos crentes, no meio deles, e consiste em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ele se manifesta ao vencermos pelo poder do Espírito Santo. O poder do pecado, da enfermidade, de Satanás, e não pela conquista de reis e nações. Quando Jesus vier novamente a este mundo, o reino será visto com todo o seu poder e glória. Preste atenção. Muitas pessoas discutem sobre a localização do reino de Deus. Falam que o reino não é a igreja, mas muito mais abrangente. É o mundo todo. Frases como tem que servir o reino, expandir o reino ou ter a visão do reino. Frases que significam mais que evangelizar. É serviço social no meio de pobres e outras ações nas áreas de política, ecologia, agricultura. E assim vai. No entanto, a descrição de Jesus, do local do seu reino neste texto, é bem diferente. É por dentro de cada pessoa. Não é visível e não está entre pobres apenas, mas no peito de cada um dos súditos do reino. É espiritual. É onde Jesus reina na vida de cada um. Se ele reina na minha vida, o reino dele está em mim. E vou sentir e manifestar esta realidade na minha vida. Vai aparecer sinais do reino. Ele é rei ou não é rei? Manifesta a presença dele como rei ou não? Num sentido, não podemos construir ou expandir o reino de Deus. Já existe, pois ele reina sobre o universo, mas, em outro sentido, está presente através do seu povo. A única maneira de expandi-lo, de verdade, é ganhar mais pessoas súditas aqui na terra que vão ter Jesus como rei nas suas vidas. Pessoas redimidas e transformadas. Esta é a nossa missão diária. Mas, um dia, este reino não será mais invisível. Porque, assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade de céu, assim será, no seu dia, o Filho do Homem. Lucas 17, versículo 24 O Filho do Homem é Jesus, nosso rei, e o reino será instalado definitivamente. É a nossa esperança. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento. Às vezes, desejamos que as coisas mudem, mas não estamos dispostos a fazer o que for necessário para fazer as coisas melhorarem. Houve um tempo em minha vida em que eu estava sempre chateado com a minha situação. Eu queria que Deus a mudasse para mim e queria que Ele também mudasse as pessoas ao redor de mim. Mas, então, Ele me mostrou que eu precisava trabalhar na mudança da minha vida interior antes que eu pudesse esperar uma mudança real em minha vida exterior. Como diz o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 Coloquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Então, o que é o reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus está em nós. Ei, meu irmão, minha irmã, se você aceitou a Cristo, isso significa que Ele está vivendo em você e quer viver em um bom lar espiritual. É por isso que sua vida interior é tão importante para Deus. Nós devemos buscar inicialmente Seu reino, deixando o Seu Espírito Santo nos tomar por dentro. Quando permitirmos que Ele trabalhe em nós, eventualmente não conseguiremos contê-Lo. E isso se espalhará e mudará o mundo ao nosso redor. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba-se alimento, diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, Espírito Santo, habita em nós. Ajuda-me a não ser pego em tentar mudar as coisas externas quando o Senhor está me pedindo para que me concentre em desenvolver o Seu reino em meu coração. Eu convido o Senhor para trabalhar na minha vida interior todos os dias para que eu seja um bom pai de família, um bom esposo, um bom servo do Senhor, um bom amigo e companheiro para todos os meus amigos e parentes queridos. Oh, meu Pai, para os meus filhos, que são heranças do Senhor nesta terra. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre, Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comentem, deixe o seu like, nos recomendem e compartilhem. Que Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.